Música Uma pessoa que não consegue se desligar de um hábito é dependente. O conceito é bem conhecido, mas nos últimos tempos, um novo tipo de dependência está se tornando cada vez mais comum. A dependência tecnológica. É sobre essa dependência que eu vou conversar agora com o Lúcio Telles, professor da Faculdade de Educação da UNB. Olá, bem-vindo, professor. Obrigado. E como o senhor está vendo essa dependência, essa onipresença da tecnologia na educação? Sim, obrigado. Eu gostaria de mencionar o seguinte, existe realmente, a meu ver, dois tipos de dependência que ambas afetam a educação. Uma é a dependência mais genérica, do tipo dependência na tecnologia per se, nas grandes avanças de tecnologia que são hoje, a biotecnologia, também a inteligência artificial. É um tipo de dependência que a sociedade está criando aos poucos. Por outro lado, existe uma dependência também, assim, individual mesmo. A dependência daquela pessoa que, por exemplo, não pode ficar sem jogar um videogame muito tempo, ou que não pode ficar sem acessar o celular por muito tempo. Então, essa dependência, e já uma dependência individual mesmo, ela está comum hoje na nossa sociedade. E, para nós, a educação ainda tem um interesse particular de pensar nessas duas dependências, porque, de um lado, a gente quer saber e aprender a utilizar a tecnologia na educação, mas, por outro lado, também a gente vê que existem vários perigos, digamos assim, com o uso, digamos, exacerbado da tecnologia na educação e em qualquer outro aspecto social. A gente vê, às vezes, até, assim, propagandas de escolas que usam, ah, tudo informatizado, computadores em todas as salas, tablets e tal, e isso traz um benefício real, assim, para o aprendizado do aluno? Será? Eu questiono isso, porque, às vezes, será que, qual é a opinião do senhor? Sim, pois é, existem, aí também, novamente, são opiniões contraditórias. Muitos professores acreditam que sim, né, fazem os alunos se beneficiam dessa tecnologia, outros que não, que ela vai criar mais bem o indivíduo, assim, de certa maneira, submisso àqueles bancos de dados, àquela informação já empacotada, que ele vai, né, puxado à web. Inclusive, existem pesquisas que levam resultados contraditórios, né, favoráveis, não favoráveis. Pessoalmente, assim, eu tenho usado a tecnologia nos últimos 20 anos, na sala de aula, com estudantes. Acho, sim, que ela tem alguns benefícios, né, educacionais. Vários deles que permitem uma maior interatividade com o professor, entre os próprios alunos, né, essa noção de colaboração, que é muito importante na educação, ela passa a ter uma vigência maior com o uso dessas tecnologias, uma possibilidade maior. Mas, por outro lado, como eu dizia antes, ela leva também esse tipo de aprendizagem, que é uma aprendizagem, muitas vezes, artificial. O indivíduo vai na web, o estudante vai na web, puxa a informação que ele necessita para responder àquela questão em particular, mas, depois daquilo, ele não elabora mais, não existe um contexto para aquela informação. Então, ela fica muito limitada. Então, eu acho que existem tanto perigos como vantagens. O que vai determinar a forma mais correla de utilizar serão os próprios professores, né, com políticas públicas bem claras de como levar isso adiante, né. E não é uma resposta fácil, não é só o Brasil que está lidando com isso, vários países do mundo, né, mesmo os países, assim, como a Finlândia, Suécia, Dinamarca, Estados Unidos, estão lidando com isso, mas não tiveram ainda uma resposta satisfatória, né. Até porque é recente, né. É muito recente. Em termos da história, nós temos, são aproximadamente 30 anos, né, 40 anos que nós temos a internet, tal como a gente conhece ela hoje. Hoje, historicamente, isso é um período muito curto, né, televisão levou muito mais tempo, a telefone é para se impor como tecnologia da comunicação. E, então, hoje, é muito pouco tempo para a gente avaliar tudo o que vai ser ocasionado pela utilização da tecnologia, né. E, com certeza, como o senhor disse, as opiniões são bastante contraditórias, né. Eu sei que, por exemplo, a pedagogia Waldorf é totalmente contra qualquer contato com tecnologia, pelo menos até os 7 anos e, preferencialmente, até os 12, né. É uma abordagem bem radical, né. Mas, assim, mas também tem, existe também umas da linha do meio, né, que aproveita o que é melhor e também conserva o que já era bom antes. Eu acho que, digamos, os tipos de preocupações que a pedagogia Waldorf tem, eu acho que são legítimas, né, porque, realmente, é comum você, inclusive, assim, na família, né, a criança está chorando, criança de 5, 6 anos está chorando, o papai e a mamãe vão e dão um celular para ele como se fosse uma babá. Uma babá eletrônica mesmo, né. Uma babá eletrônica. Não é uma coisa desejável, né, a criança quer atenção, carinho dos pais, né, escutar. Então, assim, tira a criança daquele foco que ela deveria estar na família para passar para o celular com a babá eletrônica. Nesse sentido, eu acho que certas limitações são necessárias aos pais, por exemplo, dizerem às crianças, depois das 9, você não acessa mais a internet, é uma hora por dia, você vai agora brincar com os seus amigos lá fora. Criar toda uma série de... Vai jogar bola, correr um pouco. Vai jogar bola, é. Porque realmente tem esse perigo grande, né, que agora, por exemplo, tem o laboratório de informática da marca da Stanford, né, estão lidando com o que eles chamam de dinamismo sensorial. O que é o dinamismo? Que é quando o indivíduo, por exemplo, sai na rua agora, ele olha assim para a paisagem, as árvores, né, ele vê ali são, de fato, são milhares de variedades de cores, né. Se ele vê a mesma fotografia, a mesma situação, mas não a fotografia, na mídia, ele vai ser restringido exponencialmente. Ele não tem aquela multiplicidade de variedade de cores, nem, né, de movimentos. Ele está limitado ali, ou porque é uma reprodução, ou porque quando é fotografia, ela limita esse acesso múltiplo, né, que é o dinamismo sensorial. Então, para que eles estão tentando fazer agora, é que a própria tecnologia se desenvolva para apresentar mais variedade de cores. E eles estão fazendo isso através do que eles chamam da sinapse artificial, que é a ligação dos elementos do cérebro, no caso a sinapse, né, que provoca, digamos, a faísca elétrica que passa do cérebro e para mandar aquela informação para o corpo, para a biologia do corpo, eles estão tentando trabalhar para amplificar o computador para fazer como faz o sinapse. Então, seria um passo muito avançado, né, e que pode levar a essas situações que muitos cientistas sociais, né, como Steve Hawking, o britânico, que diz que realmente se a gente não puser limites ao desenvolvimento dessa tecnologia artificial, vai acontecer sim de que num futuro não muito distante, nós poderemos ser, sim, dominados pelos robôs, pela tecnologia. Então, não é só... 2001, né, a inteligência artificial, né, o computador que passa a controlar tudo. É, ele controla tudo, inclusive operações mentais, ele faz mais rápido que o humano, né, então ele ganha uma certa vantagem, porque a evolução do ser humano, a evolução biológica, ela é lenta, ela tem vindo através de milhares de anos, né, já a evolução da computação é muito rápido, porque são milhares de, praticamente, laboratórios trabalhando pelo mundo, né, alguns estados, assim, competição alta, então, tem essa possibilidade de que realmente esses filmes como a gente vê Matrix, Matrix, né, e outros, realmente trazem uma mensagem, a meu ver, verdadeira. de que realmente, se não houver uma certa decisão política de controlar o desenvolvimento tecnológico, o ser humano passa a ser, progressivamente está passando a ser dominado por ela. O que alguns cientistas sociais falam, né, é de que essa, o que eles chamam de bombardeamento diário de mensagens audiovisuais, de beeps no seu celular, eles estão ocasionando crescentemente uma forma de excitação, assim, a pessoa, elas ficam excitadas, e ele chama a sociedade atual de sociedade excitada, que é, ele só dá aquele, aquela, aquela novidade que apresenta o cidadão, o indivíduo, o estudante, e ele, o estudante, então, ao repetir aquele indefinidamente várias vezes, ele se torna dependente da tecnologia, de uma maneira semelhante ao que se torna dependente da droga mesmo, só que uma é, digamos, química e a outra é mental, mas ele passa a ser dependente dessa situação, né. Agora, mas parece que, assim, tem uma alteração na própria química cerebral mesmo, né, porque esse princípio da recompensa, um joguinho, você ganha ponto, ganha coisa, aquilo libera dopamina, e como o senhor falou, a excitação também, o cérebro fica ligado, né, ele está numa frequência diferente, né, agora tem também, eu vi uma pesquisadora inglesa do sono até, que até, outro problema, como você falou, nessa excitação toda também está tendo muito problema de sono, né, as pessoas não dormem, mas ela tem uma teoria que ela acha que as novas gerações vão lidar melhor com isso, porque elas, por já estarem, já conhecerem melhor, né, que o problema, o maior problema é agora, né, assim, quem pegou já o bonde andando e quem ainda, né, nós aqui ainda não conseguimos desligar o telefone ainda toda hora checando, será, o que você acha, será que as próximas gerações vão? Eu acho que existe esse gap aí, né, e que as crianças hoje, elas estão bem mais à vontade com o aparelho do que com a gente, de certa maneira, pensa no telefone, quando ele foi criado o telefone, ele vem com o manual, como esse livro aqui, ó, como usar o telefone, coloque essa parte, meu ouvido, essa parte, fale baixo, todas aquelas regras, né, de usar o telefone. Nós, hoje, nascemos já, nossa geração, a minha geração, e aí, já com telefone, sem manual, já parte do dia a dia. Então, é normal, eu acho que as crianças de hoje tenham a facilidade maior no uso da tecnologia, mas mesmo assim, eu acho que existe, assim, a preocupação mesmo de que a utilização indevida, excessiva da tecnologia, mesmo pela nova geração, cause realmente, seja um motivo de preocupação e perigo, né, a longo prazo, porque é uma... se fala muito, né, de que a tecnologia, ela está, de certa maneira, também limitando, se esquece, ou modificando a noção de natureza humana, né, porque o caso mais óbvio, digamos, é mesmo, assim, a situação de um paraplégico, né, que hoje, com vários instrumentos, ele consegue correr, ele consegue fazer várias atividades que, sem aquela... aqueles aparelhos eletrônicos, não seria capaz de fazer, né. Então, nesse sentido aí, a tecnologia tem esse aspecto, né, assim, de... completar a natureza humana, se quiser, aquele canadês, Marshall McLuhan, ele fala de que ela estende nossos sentidos, né, os cinco sentidos, o que também acontece, de certa maneira, mas, por outro lado, ao fazer isso, ela vai, aos poucos, desumanizando o indivíduo, porque ele fica mais e mais respondendo a bancos de dados, a mensagens curtas, né, que se espera uma resposta específica, e ele diz que talvez, isso é um cientista americano, ele diz que agora, então, a gente talvez não note todos os impactos dessa tecnologia, mas daqui a 50 anos isso ficará mais óbvio. Mas ele diz que talvez seja um pouco tarde, que a gente tem que atuar agora para ter alguma... Quando a gente se só perceber lá, né, não vai dar mais... Inclusive, na educação, né, houve, assim, 10 anos atrás, era comum, como objetivo de vários governos, americano, canadense, europeus, de dizer, nós vamos, sim, introduzir tecnologia na escola, daqui para frente, cada escola vai ter um laboratório com 20 computadores, um computador para cada cinco alunos. Hoje, com o celular, o smartphone, os laboratórios de muitas escolas estão fechados, praticamente. Nem precisa mais. Nem precisa mais, eles fazem todas as operações no smartphone. Cada aluno já tem, né. Então, está havendo, assim, um grande impacto, na meu ver, e realmente, como educadores, a gente fica, assim, de um lado, a gente fica dividido. De um lado, a gente quer favorecer o desenvolvimento, trabalhar com essas crianças, tem outra visão hoje, né, da tecnologia do que nós tivemos no passado. E, por outro lado, a gente vê que existem também essas dificuldades e perigos, que eu acho que teriam que ser, assim, os professores trabalhando com os pais, com as famílias, através de sites, né, dando dicas, cobrando, que o filho, ele está brincando, ele está brincando de futebol, né, ou ele está só passando muito tempo, né, no celular, né, navegando pelas redes sociais, né, então, de certa maneira, preocupante. Eu acho que a gente tem que pensar nisso. E tem até a preocupação física mesmo, né, eu descobri, um dado que eu achei bastante alarmante, que nos anos 70, nos Estados Unidos, metade da população era míope. Hoje, é, já, já, só um quarto que não é, três quartos são míopes. E sendo que na Ásia, chega a 80, 90%. Não sabia disso. Eu, assim, me impactou porque eu acho que eu fui atingida por isso também. É, eu vejo. Além do, como a gente falou também, né, o senhor falou de filmes, tem aquela animação, o Wally, que, assim, antes até de começar, assim, a ter tanto smartphone, né, todo mundo só se relacionava pelas telas, né. É, pelo certo. E era uma coisa caricata, né, às vezes uma pessoa do lado da outra se comunicava, mas isso já acontece hoje, né. Isso já acontece, exatamente. A gente está do lado da pessoa, manda uma mensagem de texto. E aí, o problema é também físico, todo mundo tinha que andar, tinha uns carrinhos, né, assim, andando, que era todo mundo enorme, de gordo, e não conseguia nem se mexer, porque era tudo, mandava pelo computador. É, realmente, tem esse impacto. Inclusive, é comum, né, você vê em situações de restaurantes hoje, as pessoas, às vezes, mesa com oito pessoas, e todos os oito, então, assim... No seu mundo, né. No seu mundo, e é um mundo, ele, o virtual, ele não é irreal, mas tem uma realidade diferente do físico, né. Assim, as amizades no virtual, elas podem ser amizades que a pessoa passe, digamos, um ano sem civil, ou talvez nunca se tenha visto fisicamente, né. Ao passo que as amizades presenciais, elas requerem uma maior dedicação, uma interação, como vai, você tem que responder na hora, toda a presença do, de certa maneira, o movimento do corpo humano mesmo, a discussão da amizade ali perto, ele te dá uma realidade diferente do que é aquela que você faz amigo só pela internet, né. E essas diferenças é que, a gente usa a mesma palavra, né, amigo, amigo, mas essas diferenças, o que é esse amigo, o que é isso, são coisas que os pais também deveriam alentar, né, olha, esse amigo, você nunca se viu com ele... É outro discípulo de amigo, né, é outro discípulo de amigos, ele é diferente. E todas essas diferenças aí, insistindo nelas, né, para a criança não pense que o mundo é esse mesmo, do que eu tenho que seguir o fluxo, que todo mundo usa celular, eu também vou fazer o mesmo, é, de certa maneira, é um papel dos educadores, né, eu acho que é alertar para essa digitalização exacerbada, né, dos jovens hoje. E essa confusão também, assim, do virtual e do real, que vai ficando uma linha cada vez mais tênue, né, assim, recentemente a gente viu um caso aqui no Brasil, né, de um garoto, um adolescente, que estava jogando um joguinho online e se enforcou, se matou. Ah, sim, eu vi aquilo, né, assim, e essa é a pergunta, todo mundo que assistiu aquilo, mas como, ele não sabia que ele ia morrer de verdade, como que pode chegar nesse ponto? Exatamente, é, eu acho que cria exatamente essa confusão entre, né, o que é virtual e o que é presencial, né, porque eleva situações reais, né, como essa aí da morte dessa criança. E, às vezes, até a linguagem, assim, essa questão dos joguinhos, né, geralmente o personagem morre, né, você joga até morrer com alguma coisa. E, às vezes, eu vejo, assim, crianças pequenas, né, assim, vocês falam, ah, né, assim, vai tomar, vamos tomar banho, vem tomar banho, ah, peraí, deixa eu morrer, depois que eu morrer, acaba vindo uma confusão, mas como assim, o que que é a morte? É, exatamente, e provavelmente para as crianças, né, assim, então, né, aprendendo ainda na vida. E, de fato, assim, essa questão, sempre foi, assim, para o ser humano, uma dificuldade de lidar com a tecnologia, né, em geral. Mesmo em épocas antigas, na antiguidade, já tinha várias tecnologias, né. Novidade sempre é difícil, né. É, e sempre foi. E, depois, historicamente, você pega a época da Revolução Industrial, né, que criou todas essas novas máquinas, automóveis, tudo isso, também houve dificuldade, né, assim, não era bem aceito por muitos setores, né, o fato de que automóveis circulasse pelas ruas, houveram até brigas, né, por isso, aos poucos, né, foi-se ligando a ideia de fazer estradas e tudo isso. Só que a tecnologia digital, ela é uma, o pessoal usa a palavra revolução, de certa maneira, é uma revolução, eu acho. Ela não impacta da maneira visível que a tecnologia industrial impacta, né, ela é mais, assim, ela vem de uma maneira mais subterfúgia, assim, né, e aos poucos te acomoda no uso dela. Então, você tem todos os dias que passar 30 minutos, uma hora, nas redes sociais. O Brasil, hoje, ele tem mais usuários de redes sociais do que os Estados Unidos, do que a Inglaterra. No primeiro semestre de 2016, houveram 105 milhões de acessos de indivíduos no Brasil, superior ao americano e ao inglês. Então, assim, o Brasil, ele está realmente, parece que o Brasil tem uma tendência à inovação, né, mas é uma inovação que ele tem que se cuidar, porque ele pode ter efeitos também negativos, mas ele está entrando por esse caso. Por esse caminho da, do uso, eu acho que excessivo da tecnologia, né, então pode trazer todas essas consequências nefastas, né. Agora, e também, como o senhor falou, antigamente, né, assim, recentemente, há pouco tempo, se achava que tinha que botar, né, computadores, laboratórios, informática nas escolas, e agora todo mundo já tem seu celular, né, assim, então, das 7 bilhões de pessoas no planeta, existem 6 bilhões de celulares. É, incrível, né. É impressionante. E mais ainda quando a gente vê que, ao mesmo tempo, 4 bilhões e meio de pessoas têm acesso a um vaso sanitário. É, exatamente, é. Fica uma desproporção imensa. E, assim, o celular, ele, além dessa função de comunicar, né, ele está passando a ser um instrumento importante, porque mesmo serviço de governo, serviços de todo tipo, né, você é bancário, né, você pode fazer online. Então, ele está ocupando, realmente, um espaço enorme na tua vida, né. E, com isso, eu acho que leva também, assim, a, isso que a gente vê constantemente, né, uma invasão progressiva da privacidade, né, dos indivíduos. A noção de privacidade vai se eliminando, vai se perdendo, né. Imagine, 50 anos ou mais atrás, né, mais, 100 anos atrás não haviam telefones ainda aqui, em geral, né, televisão, tudo isso, e, realmente, era uma situação muito diferente para as pessoas que viviam naquela época. Não havia esse mediatismo, né, que a internet hoje traz aos indivíduos, né. As coisas eram feitas com mais lentidão, né, com mais atenção aos detalhes, ao passo que, hoje, essa que eles falam de aprendizagem superficial é só para responder o que é pedido na hora, mas sem, realmente, um cabedal, todo um contexto que facilite, realmente, o conhecimento, não só a informação, né. Esse é um impacto que tem sido bastante comentado também na memória, né, que, assim, os estudantes, né, assim, não gravam mais, porque eles sabem que está, assim, a gente sabe, né, que está acessível ali a qualquer momento, então, a gente não sabe mais. É, o primeiro deles foi essa calculadora, né, a gente tinha que aprender a tabuada, multiplicar tudo isso, hoje, não, porque a calculadora já faz tudo. Inclusive, é interessante notar essa aí, a sua observação, o filósofo grego, né, Platão, já na época dele, ele discutia a questão do impacto da palavra escrita, né, e tem um livro dele que chama Fedro, né, então, é Sócrates discutindo com Fedro, então, ele diz que, Fedro, diz a Sócrates, né, que, olha, essa coisa da palavra escrita, ela é interessante, tudo isso tem benefícios, mas tem um grande problema com a palavra escrita, porque ela não faz, ela não, o indivíduo que utiliza a palavra escrita, ele não memoriza, ele está utilizando, ele fez uma distinção entre lembrança e memória, ele está afetando só a lembrança daquela pessoa, a memória é intocada por isso. Então, ele diz, a memória e a lembrança ligada a ela, se as duas são constantemente alimentadas por alguém que está sempre na palavra escrita, ela se torna preguiçosa, o indivíduo não vai ter mais aquele alento para aprender coisas, porque, de certa maneira, está tudo escrito, né, ali fora da cabeça dele, né, e hoje a gente vê novamente o mesmo problema se colocando, né, só que agora a memória que a gente está colocando lá fora, ela é, o poder dela, né, em termos de capacitação, assim, de processamento de dados, dessa resposta que pode oferecer a problemas, situações, é muito maior, né, do que sempre houve. Então, são problemas que estamos vivenciando, né, a memória externa e, como você bem disse, eu acho que leva a essa situação do indivíduo ficar muito acomodado, né, e só obter informações e não pensar em construção de conhecimento como tal, que implica uma colaboração maior com os indivíduos, maior dedicação, né, a leitura chamada em profundidade, né, ele se dedica ali, por exemplo, a ler um romance. Você encontra poucos que fazem isso hoje, como professor, tem dificuldade, que eles leem um artigo de 20 páginas, né, um livro com 100 páginas, não tem... Eles querem histórias curtas, rápidas, né, de efeito imediato, Então, esse imediatismo, ele tem esse caráter negativo, né, ele fica superficial. Eu acho que isso é uma preocupação que nós, como professores, devemos ter e as famílias também, né. É, são questões que, com certeza, a gente não vai descobrir a resposta para elas tão cedo, mas a gente continua observando. Então, muito obrigada aqui pela sua participação. Obrigado, Roberto, foi um prazer. Eu agradeço também a você que nos assiste. Eu conversei com Lúcio Telles, professor da Faculdade de Educação da UNB, sobre dependência tecnológica. Se você quiser fazer uma sugestão, ligue 0800-612211 ou mande uma mensagem de WhatsApp para 999-661616 e diga que é para o Cidadania da TV Senado. Se você quiser rever este ou outros programas da nossa grade, acesse nosso site no endereço senado.leg.br.tv Fique agora com a nossa programação e até a próxima. Tchau, 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 tchau.